Música A Câmara Municipal realizou a quarta audiência pública para debater projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a prorrogar o atual contrato de concessão do Serviço de Transporte Coletivo Urbano. O presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto Gomes, comandou o evento. Munícipes, motoristas de ônibus, representantes de bairros, entidades e associações ocuparam as galerias para audiência que mais uma vez contou com a presença do secretário municipal de trânsito, Amaury Hernandes. Também estiveram presentes os vereadores Odélio Chaves, Bruno Moura, Bruno Marinho, Jean-Charles Cerbeto, Renato Pupo, Jorge Menezes e Júlio Donizete. A população teve a oportunidade de fazer questionamentos ao secretário e apontar falhas no serviço oferecido pelas empresas de transporte, além de sugerir adequações no contrato. Representantes do Conselho do Idoso e da Associação Regional dos Aposentados e Pensionistas solicitaram a gratuidade para pessoas com mais de 60 anos e mais cuidado com os idosos durante os trajetos. Vim aqui na Câmara, nessa audiência pública, para solicitar 60 anos, gratuidade, porque é lei e Rio Preto não tem esse favorecimento para nós, que já completamos 60 anos, então nós estamos lutando para isso e queremos também, gostaríamos que tivesse treinamento para os motoristas, nós não somos contra os motoristas, mas esse treinamento simplesmente para eles terem mais paciência com o idoso, com a pessoa cadeirante, a grávida e resumindo todas as idades. O que nós viemos trazer aqui é justamente para que possa esse projeto ser voltado para o idoso, que eles possam cuidar do idoso, principalmente na gratuidade, porque hoje a classe dos aposentados e a classe dos idosos sofrem muito com qualquer defasagem monetária e a gratuidade para eles seria de suma importância, uma vez que eles já têm reduzido e a necessidade de ter cada vez mais um valor para se manter. Além dos pedidos ao secretário, assim como nas últimas audiências públicas, os principais questionamentos foram em relação à renovação do contrato sem a realização de licitação. O público também apontou problemas no trajeto de algumas linhas e superlotação durante a pandemia, entre outras críticas à qualidade do serviço. A gente veio trazer a nossa indignação com o transporte público, nós sabemos que não é fácil, o São José do Rio Preto é imenso, contudo fica complicado quando, por muitas vezes, a gente vem apresentar a nossa realidade, por exemplo, hoje eu não dependo do transporte público devido a ter uma moto, mas minha esposa, meu filho, eles dependem. Então, sempre assim, alguém da família está dependendo. E ouvir do gestor que deveria estar ouvindo a população o contrário, dizer que está bom, fica muito complicado, porque até hoje não foi bom, não foi tão bom assim como ele diz. E a grande maioria dentro dos ônibus, o bando de sardinha, a pinhada vai te dizer isso todos os dias, desde as 5 da manhã, que é os horários que começam a rodar ali na maioria dos bairros, até o final da tarde. Pois bem, aí ele falou, então por que não 10 anos? Exatamente a retórica, porque não tem apresentado bom comportamento, boa conduta das empresas para conosco, os consumidores, quem paga também o contribuinte. Respondendo às críticas de usuários, o secretário Amaury Hernandes negou que os ônibus sejam locais importantes de disseminação do coronavírus, mesmo quando há lotação. Voltou a apontar dificuldades econômicas geradas pela pandemia como principal fator para a ausência do processo licitatório. Mais uma vez, citou as licitações fracassadas e falta de interesse das empresas em outros municípios, e a queda do número de passageiros, principalmente durante a pandemia. Explicou sobre a necessidade de reajuste da tarifa e defendeu que a licitação não seria a garantia de mais qualidade. Não existe transporte público em nenhuma cidade deste país que não tenha lotação. Se vocês conhecerem alguma cidade que todo mundo está sentado, me avisa que eu quero conhecer. Porque não existe. O transporte público é justamente para transporte de massa. Então, sempre haverá. Se nós tivéssemos ônibus sem lotação, nós teremos que ter o dobro da quantidade de ônibus, ou o triplo. Isso significa o que, tecnicamente? Quanto mais ônibus no sistema, aumenta o custo. Aumenta a quantidade de veículos, aumenta a quantidade de motoristas, aumenta a quantidade de quilômetro rodado. Consequentemente, aumenta o valor da tarifa. A OAB Rio Preto foi uma das entidades representadas durante a audiência. A advogada, que integra a Comissão de Relacionamento com o Poder Legislativo, falou sobre a importância de haver mais transparência no processo de renovação do contrato. O que eu acho que está muito falho é como esse diálogo e essa informação chegam até a população. A forma como ele é passado não é tão clara. Por isso as pessoas chegam em uma audiência pública sem desmerecer nenhuma das opiniões, não é isso. Mas elas chegam com pouca informação. E por isso ocorrem os ataques, ocorrem as discussões pelo corredor aí na Câmara. E a intenção não é essa. Eu acho que uma audiência pública existe para fazer com que, principalmente os vereadores, que são os representantes do povo, ouçam os anseios que essa população tem naquele momento diante daquele assunto. Mas precisa ter uma informação maior para essa população formar uma opinião de qualidade e vir aqui expor a opinião dela diante de um problema sensível como esse. Ao final do evento, o vereador Pedro Roberto fez um balanço positivo das audiências públicas realizadas pela Câmara nas últimas semanas. Nós conseguimos ouvir a população da região norte, representada na audiência lá no Santo Antônio, depois da região leste, representando lá no Lealdade, a região leste. E agora aqui na Câmara, representando a cidade. Já tinha tido uma outra audiência aqui também. Então, é ouvir. Nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir a população, ouvir as sugestões da população, as broncas da população. Esse é o nosso papel, como legislador. Na hora do voto, cada um decide o seu voto. Mas é preciso ter informação, saber o que a população está pensando do transporte coletivo. É o que eu disse para o secretário. Pelo menos ele admitiu no final que precisa melhorar. Eu acho que isso já é um avanço. E a possibilidade de continuarmos essas audiências no ano que vem, também eu acho que cria essa expectativa de que nós vamos cobrar. Vamos continuar cobrando e eu acredito que a população ganha com isso.